Música É o nosso espaço, universo em sua vida. Estamos na loja do Novo Shopping com sua gerente Glória Maria Aquino. O que você separou para essa semana para perfumar a nossa vida? Oi Neuza, essa semana eu coloquei para você a linha de Mont Blanc. Nós temos a linha completa, tá? Tem o Mont Blanc Presence, Femme Individuel, Mont Blanc Starwalker, o Exceptional, Femme de Mont Blanc e o lançamento do Marc Jacobs Lola, que a procura está muito grande. Os perfumes são masculinos e femininos? Masculinos e femininos, tá? Tem dos mais tradicionais até os lançamentos. E a promoção do mês de setembro continua. Na compra de qualquer fragrância importada, ganha um sabonete líquido de mil ml. E a Universo fica aqui no Novo Shopping? Novo Shopping e Shopping Santa Úrsula. As melhores marcas e fragrâncias de perfumes você encontra no Novo Shopping e Shopping Santa Úrsula. He says, Close your eyes Sometimes it helps And then I give A scary thought That he's here Means he's never lost Tchau, tchau.